Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. E uma notícia quentinha acaba de ser confirmada, e envolve o jornalista César Trale. Gente, uma fala do jornalista, nesta tarde, envolvendo a morte de três médicos, tem causado muita revolta e ele tem sido massacrado na web. O que será que ele disse para causar tanta polêmica? As acusações contra o comunicador não param de pipocar nas redes. E já vamos te contar todos os detalhes. Por isso, fique até o final para entender tudo direitinho. E não deixe de se inscrever aqui no canal. É só um minutinho e de verdade, não custa nada, não é mesmo? E você não pode imaginar o quanto ajuda em nosso trabalho. Agora, vamos saber o que está acontecendo? Então, gente. A morte de três médicos no Rio de Janeiro, durante a última madrugada, está repercutindo em todo o Brasil. Isto porque um deles, Diego Bonfim, de 35 anos, era irmão da deputada federal Samia Bonfim. Além dele, morreram também Marcos de Andrade Corsato, 62 anos, e Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos. Infelizmente, uma situação muito triste e lamentável. E nesse contexto de tristeza e medo, o jornalista César Trale resolveu publicar uma apuração pessoal que fez sobre esse caso. Ele usou seu faro de repórter, conversou com algumas fontes e se manifestou no Twitter. Trale fez uma postagem e dois trechos chamaram a atenção dos internautas. Muitos deles estão criticando o comunicador por escrever que fontes da PF acreditam que os médicos foram assassinados por engano e que os criminosos teriam agido de maneira amadora, sem nenhum planejamento. Como se estivessem passando pelo local e decidido descer para abrir fogo contra quem estava na mesa. Dentre as críticas, o internauta escreveu um exemplo claro de execução e você vem com teorias absurdas para tirar o foco. Outro disse, claro, é mera coincidência que uma figura pública tenha denunciado ameaças e seu irmão seja assassinado. Um terceiro foi além e expôs sua reprovação. Essa parte final de amadora, como se estivessem passando pelo local, foi ridícula. Não deu para rir porque o assunto é sério, mas parece piada. Eita gente! Você acha que Trale foi infeliz nas declarações? Acredita mesmo que os bandidos estavam passando pelo local e resolveram, do nada, atirar nos médicos que estavam no quiosque? Deixe seu comentário. Aproveitamos e nos solidarizamos com os familiares das vítimas e enviamos vibrações positivas ao quarto médico que sobreviveu e está internado. Qualquer novidade sobre esse caso, comunicaremos você aqui. Por isso, não deixe de se inscrever. Até a próxima notícia.